Olá, bom dia meu querido devoto, devota do Divino Pai Eterno, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Vamos começar o dia bem informado de tudo o que acontece aqui no Santuário Basílica de Trindade, em Goiás. E começamos o programa de hoje com uma história de dedicação, de alguém que deixou a sua história, a sua pátria, para anunciar o amor do Pai Eterno em outro país. Você vai conferir agora a história do Padre Tiago Ebert, um irlandês que se tornou missionário redentorista e veio trabalhar aqui no Brasil. Acompanhe. O nosso país conta diversas histórias voltadas para a religião, histórias de devoção, de fé, de contribuição. E hoje vamos conhecer um pouco mais a respeito da história do Padre Tiago. Eu vou falar assim, mas o nome dele não é bem assim que se pronuncia ao pé da letra. Bom tê-lo com a gente, Padre. Conta para o pessoal que está nos acompanhando de onde o senhor vem e qual que é a pronúncia correta do seu nome. Então, eu sou natural da Irlanda, irlandês, sou missionário redentorista. Eu vim para o Brasil em 1985, pela primeira vez quando eu era seminarista. E eu fui nomeado para morar no Ceará, no interior do Ceará. Aí o meu nome é Taig, Taig Herbert. Aí quando eu andava pelos interiores, naquele tempo, nos anos 80, aí o povo perguntava qual é o seu nome. Aí eu dizia, Taig, Taig Herbert. Aí eu dizia, não, não dá certo não, tem que mudar. Aí então, no meio dos jovens, fizemos um pequeno concurso e o nome Tiago ganhou. E até hoje eu sou Padre Tiago. Nome de santo e assim, vivendo aqui no Brasil, queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente. O que o senhor mais gosta aqui no Brasil após essa vinda? E do que o senhor sente mais falta que tinha lá na Irlanda? Olha, o que eu mais gosto do Brasil é o brasileiro, é o povo. Acho que quem vem para o Brasil é conquistado logo pelo povo. Eu, como eu disse, eu vim nos anos 80, fui morar no interior do Ceará. O povo das comunidades, um povo tão acolhedor. O povo brasileiro é acolhedor, festivo, é feliz. A gente vê ao longo dos anos, sim, muitos problemas, dificuldades sociais e tudo isso, mas é um povo que consegue levar a vida adiante. Então, gosto muito também da igreja, da maneira de ser igreja. Uma igreja participativa, uma igreja onde os leigos e leigos têm seu lugar. Que é um pouco diferente da Irlanda, quando eu era mais novo, que é uma igreja muito clerical, assim, muito voltada para o padre. Eu gosto demais aqui, que é a participação de tanta gente na vida da comunidade, da igreja. Então, o povo em si e a própria igreja, essa me conquistou. Padre, conta para a gente também um pouquinho da devoção ao Divino Pai Eterno. Quando ela começou, tivemos a Romaria agora em 2022, o senhor participou. Foi a primeira que o senhor participou? Foi a primeira vez. Eu vim morar aqui o ano passado e fui logo percebendo a imensa devoção que o povo tem pelo Pai Eterno. Porque o Pai Eterno é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a Santíssima Trindade. E dentro até da imagem do Pai Eterno, tem a imagem de Maria, de Nossa Senhora. Porque ela nunca é longe do seu filho. Ela que acompanhou desde o início. Então, o povo aqui em Goiás, não somente em Goiás, mas na festa, a gente viu o povo que veio de longe, do sul, do nordeste. Encontrei pessoas que vieram de Sergipe, do Maranhão, do Pará. Pessoas que vieram, muitas pessoas que vieram com dificuldades. Algumas pessoas vieram a pé, com muita devoção. Eu tive essa alegria, junto com o povo aqui da Paróquia de Lourdes, de caminhar no último dia a pé, ao Santuário do Divino Pai Eterno. Saímos daqui de ônibus até o início da rodovia. E lá a gente caminhou os 22 quilômetros até chegar lá no Santuário. Com aquela multidão de gente também, seguindo o mesmo caminho, caminhando. Então, é uma devoção muito grande de perceber que não somente naquele momento das missas, seja campal, seja dentro do Santuário, mas o povo que caminha. Eu encontrei pessoas que vieram do Rio Verde, caminhando mais de 200 quilômetros, com muita fé e com muita coragem. Bacana. E eu sei que o senhor tem também uma certa qualidade na cozinha. Conta um pouco mais para a gente de como começou esse hobby, essa prática na cozinha. Dá para alinhar muita coisa da Irlanda com os cardápios aqui do Brasil? Olha, a gente vai juntando, misturando muita coisa, não é? Para fazer um prato. Eu digo que não tenho muita experiência em cozinha, mas a gente aprendeu logo cedo em casa, na casa da minha família, porque somos uma família de seis filhos, cinco homens. A minha irmã chegou depois de nós. Então, meus pais trabalhavam fora de casa. Então, por necessidade, a gente foi aprendendo a cuidar da casa, cuidar da comida, alimentar-se. Então, desde cedo, eu fui aprendendo a fazer comida, junto com meus irmãos. E quando eu entrei no semanário, eu sempre fui também colocado como uma das tarefas para ser assistente na cozinha. A gente vai aprendendo um pouquinho mais. Cheguei no Nordeste, a gente foi aprendendo. Agora aqui o culinário é um pouco diferente. Mas a gente vai misturando. E o que eu gosto de fazer é realmente de produzir algum prato. Eu participei do programa Reality, do Divino Pai Eterno, Soborô. Foi uma experiência muito positiva, porque até a ideia em si de aproveitar dos alimentos, de não deixar nada se perder. Então, o objetivo principal do Soborô foi exatamente isso, o não dispersimento dos alimentos. Já agradecendo o senhor por compartilhar um pouco mais da sua história conosco, queria que o senhor deixasse uma mensagem. Até porque a religiosidade, penso que o catolicismo é uma língua universal, que atravessa fronteiras, atravessa países, e que une pessoas do mundo inteiro. O senhor é exemplo disso, da Irlanda, atualmente, em Goiânia. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, falando um pouco de como o catolicismo é importante nesse sentido também, de unir todo mundo. É, porque até o próprio Jesus, que é a nossa motivação, que dá todo sentido na nossa vida, de ser cristão na igreja, ele mesmo que, através da Carta de São Paulo, disse que Jesus não fez distinção entre as pessoas. O projeto de Deus, através do seu Filho Jesus, era um mundo muito diferente do que nós temos hoje. Um mundo, um projeto de irmão, de irmãs, de solidariedade, de justiça, da paz. A gente olha para o nosso mundo hoje, um mundo tão dividido, tão violento, onde a vida vai perdendo o seu valor. Tanto discriminação, tanto preconceito. Então, acho que mais do que nunca o mundo necessita da religião, precisa de Deus, precisa da igreja que congrega as pessoas ao redor da palavra e ao redor de Jesus. Com certeza, quem abraça esse projeto de Deus, então sonha também em construir um mundo bem melhor, um mundo diferente, mais fraterno e mais humano. Que o Divino Pai Eterno abençoe sempre sua missão, meu querido confrade, Padre Tiago. Agora, você é convidado a acompanhar mais uma história de amor e fé no quadro Nos Braços do Pai. Em 2019, que eu quebrei minha perna, aqui, ó, e tem uma úlcera na perna, tá passando água breta e cura minha perna, minha coluna, tá sendo curada. Em nome do meu Pai Eterno, Nossa Senhora, eu peço todo dia, sou devor dela e dele, e peço até agradecer pra mim, pela minha família, o que eu já passei, só Deus, por mim. Escorreguei, fiquei 90 dias de repouso, com minha perna quebrada. Só Deus por mim, só tenho a agradecer, meu Pai. Era o sonho meu vir aqui, mas Deus me dá essa bênção agora, e agora estou aqui, nesse momento. E peço pela minha família, que ficou em casa, pelo meu filho, meu esposo, Pai Eterno, todo dia eu peço o sol do meu filho, coloco, junto comigo, debaixo do meu travesseiro, coloco o terço do meu Pai Eterno, debaixo do meu travesseiro, meu filho, junto comigo, não esqueço do meu filho, meu esposo, resto por ele, todo dia. Profunda é a liberdade daquele que, livremente, se dispõe a servir. Essa frase é do Padre Luiz Carlos do Nascimento. E é com esse pensamento que eu agradeço a você que colabora com o trabalho de evangelização dos missionários redentoristas, a partir do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Esse santuário, que a partir aqui da cidade de Trindade, na Arquidiocese de Goiânia, faz a mensagem do Pai Eterno chegar a tantos lares e corações pelo Brasil, através da programação de televisão, através da carta evangelizadora, através das nossas obras sociais. E tudo isso é possível com a sua participação, com esse testemunho fiel. E é bom que essa família cresça cada vez mais, para que assim possamos continuar com esses trabalhos de evangelização. Por isso eu termino o programa, lembrando mais uma vez o nosso telefone. 62-3506-9800. Ligue para nós e vamos juntos evangelizar. Muito obrigado a você que está fazendo o seu cadastro hoje, muito obrigado a você que acompanha a programação do Canal da Família. Amanhã, sexta-feira, a gente se encontra, 7h45 da manhã. Um abraço e até lá. Na família, no trabalho e na escola, na política e na cultura, nos movimentos populares e nos meios de comunicação, todos nós temos um chamado a testemunhar, pela palavra e pela vida, a mensagem de Jesus Cristo, em toda e qualquer realidade. A nossa missão é necessária e insubstituível. Propagar o amor do Divino Pai Eterno. Responder aquilo que tu me pedes, eis minha alegria. Oferecer livremente aquilo que tu não pediste, eis a tua alegria. O essencial está no pão. A generosidade se revela nos peixinhos. Iluminado pela tua empatia, que eu não me atente somente ao necessário, mas compreenda de uma vez por todas que minha vocação é ser entrega livre, é ser dom sem medidas, é simplesmente transbordar. Quer conhecer as obras da nova casa do Pai? Você, devoto, pode ter acesso ao mirante na construção do novo santuário e conferir com toda a segurança necessária o andamento de cada etapa dessa obra de amor. Venha e sinta de perto a fé e a colaboração de cada filho do Divino Pai Eterno. Querido jovem, nós estamos aqui para lhe fazer um convite muito importante. Você já pensou em ser padre ou irmão consagrado? Sim? Então não deixe que esse chamado se esfrie dentro de você. Venha fazer um discernimento vocacional conosco. Nós podemos lhe ajudar a descobrir sua vocação. Isto é muito importante. Vocação acertada, vida feliz. Acesse paieterno.com barra vocacional. Jovem, vem com a gente anunciar a copiosa redenção. Fortes na fé, alegres na esperança. Fervorosos na caridade e inflamados no zelo. Humildes e sempre dados à oração. Os redentoristas como homens apostólicos e genuínos discípulos de Santo Afonso. Seguindo contentes a Cristo Salvador.